Bom, com a classificação direta na fase de grupos da Libertadores, o Fluminense ganhou mais de um mês de preparação até a estreia na competição continental. Enquanto isso, o time segue focado no estadual, até porque no próximo final de semana teremos clássico. Flamengo e Fluminense se enfrentam no Maracanã, já pela terceira rodada da Traça Guanabara, e o técnico Roger Machado deve estrear no comando do time, pelo menos esse é o plano do novo treinador. Vale a gente destacar que apesar de não participar da faceta, não participaram da matéria, a parte do elenco ganhou uma semana de folga, no entanto, alguns jogadores foram recrutados para ajudar os meninos do Sub-23 nesse momento do Carioca, em que o Fluminense não tem performado muito bem. Dentre eles, Caio Paulista, Danilo Barcelos, Fernando Pacheco, Michel Araújo, Mateus Ferraz, Wellington e Yuri. Na semana passada, a gente comentou aqui sobre o Arthur, o jovem de 16 anos, que acabou entrando para a história do Fluminense como o atleta mais novo a vestir a camisa do Tricolor num jogo profissional. O meio atacante assinou o contrato por cinco temporadas até março de 2026. Ele que é uma das grandes joias de Xerém dos últimos anos. Vale destacar aqui que a regulamentação da FIFA estabelece um limite de no máximo três temporadas para vínculos com menores de idade. Ou seja, isso demonstra como a diretoria Tricolor deposita uma confiança tanto na família quanto no staff do jogador, porque isso é um risco para o Fluminense. Essa decisão de um contrato mais longo por cinco temporadas, de certa forma, é para impedir que não se repita a situação com o Marcos Paulo na renovação de contrato. Só para a gente fechar, o zagueiro Luan Freitas, que sofreu uma lesão no pé esquerdo durante a estreia no Carioca, passou por uma cirurgia ontem à tarde. Ele, um atleta de 20 anos, deve ter alta ainda hoje. E a tendência é que ele faça essa transição para se recuperar junto ao departamento médico, já nos próximos dias, no CT Carlos Castilho. Tá certo, muito obrigado, Thales. Ronaldo, em cima disso que o Thales trouxe, para não deixar a ponta da tabela ficar muito longe, mas o Fluminense está na lanterna, mas é claro que não vai ficar ali durante o estadual. Esses cascudos aí que vão chegando junto com a molecada, é para subir de vez na tabela do estadual? Para começar, tem ganho do Flamengo. Porque se perder, serão três derrotas seguidas e vai continuar na última colocação. E é tiro curto estadual, né? É, são onze rodadas. Se ele perder, automaticamente ficou faltando oito. Então você tem que especificar entre os quatro primeiros. E ainda vão ter dois clássicos, né? Então, temos que esperar para ver. Tem uma coisa que, sinceramente, René, eu não entendi. O que aconteceu com o meu clube, que eu sou tricolor, todo mundo sabe disso. Os jogadores estavam de folga, certo? Se desse Grêmio, o Fluminense ia jogar quando? Amanhã. Porra, e o time titular de folga? Amanhã. Não dá para entender. Ou então já, não, o Palmeiras não perde. O Palmeiras não perde. Se o Grêmio ganha do Palmeiras, que tem time para ganhar, certo? Apesar que o Palmeiras meteu um chocolate. E era uma vitória simples. Era uma vitória simples. Não tinha gol dentro de casa. Não tinha gol dentro de dois gols. Mas se uma vitória simples ia para o Pellatt. Não, não, não. Não tinha para o Pellatt. Então, não pode acontecer. Ia para o Pellatt. Então, aí eu fiquei pensando aqui, porra, eu vou torcer desesperadamente pelo Palmeiras, o Tidê Grêmio, o Fluminense já tem jogo pela pré-libertadores na quarta-feira e os caras estão de folga. Detalhe muito importante, Ronaldo. Eu não entendi essa. Agora, folga por quê? Explica por que folga. Porra, não entendi. Tiveram três meses a folga. Todo mundo jogando. Todo mundo jogando. O seu elenco principal. René, para a gente seguir em cima disso que o Ronaldo está falando, da importância do planejamento. Então, ter esse tempo de respiro para poder se preparar para uma fase de grupos. E, além disso, a questão também financeira. Porque você pode contratar um elenco que vai, de fato, jogar a Libertadores. Porque se você fica pelo meio do caminho, você fica com aquela folha também. Esse assunto nós levantamos ontem. O Ronaldo, com muita pertinência, fala de novo aqui. A gente não tem como dizer para você que quem está certo é São Paulo, Minas ou Bahia, que todos estão jogando com o seu elenco. Ou o Rio, que deu folga. Como é inusitado isso? Nós tivemos um período lá muito tempo sem jogar. E depois vem jogar apertado. E o desgaste mental? Vamos saber no final do ano. Alguns pontos importantes do que falou o Tivo aí. Primeiro, esse menino deve estar saindo de R$ 1.500, R$ 2.000 para R$ 50.000. Esse é o primeiro ponto. Ou modificamos a lei ou vamos continuar perdendo. Outra coisa, fizeram em cinco anos. A FIFA só reconhece três anos. Pode ter um problema aí. Vamos lidar, esse staff, lidar com esse menino. Porque ele deixa de ser provido pelos pais, pelas mães, e passa a ser o provedor. Tá certo, tem que entrar na cabeça da gente na rua, tá bom, né? Quebra a hierarquia, quebra a hierarquia dentro de casa, vai quebrar dentro do clube. Esse jogador, às vezes, perdeu. Agora, parabenizar o Fluminense pelo trabalho sério que faz na base, em Xerém. São cinco nutricionistas. A melhor base do Brasil, tem que respeitar. Canal Marcelo Fluminense, mano. Sem o pessoal também da assistência social, a pauta, o pessoal muito bom do time. Realmente um trabalho maravilhoso lá, que o pessoal faz do staff de Xerém. É muito, realmente, muito significativo. Bom, gente...